Olá pessoal, mais um vídeo do canal Único Dono com a doutora Mércia Gomes, especialista em Direito de Trânsito está com problema de suspensão de CNH, de cassação e recebeu lá a notificação de que atingiu os 20 pontos e o que vai fazer agora? Qual que é o passo a passo? Para isso nós estamos trazendo aqui uma especialista no assunto tantas dúvidas aí que as pessoas têm, nada melhor do que a doutora Mércia para explicar para a gente doutora Mércia, a pessoa recebeu uma notificação de que atingiu os 20 pontos o que ela tem que fazer? Tem que parar de dirigir imediatamente? De forma alguma Não? Não Como em todo processo, todo mundo tem direito a se defender Sim O DETRAN envia uma notificação, tá? Nessa notificação está escrito, notificação de imposição do processo administrativo de suspensão porque a suspensão é diferente da cassação Certo Vamos deixar bem claro que suspensão é tipo de processo, que a cassação é outra Aqui nós estamos falando da suspensão Perfeito Recebeu a notificação, Rogério? Tem prazo Tem um prazo para você apresentar essa defesa Certo, certo Ah, eu vou entregar a habilitação? Não A habilitação está válida? Requisito para conduzir o veículo A habilitação ser agregatado A habilitação válida e não ter bloqueio no prontuário Certo Se você fizer a sua defesa dentro do prazo, ainda assim você terá mais duas instâncias para discutir este processo Tá? Não precisa entregar a habilitação Você vai fazer a defesa, vai juntar uma cópia simples da sua habilitação Sem entregar, vai discutir o processo de suspensão da habilitação No caso ela tem que... qual seria assim o melhor passo a passo no caso dela? Ela recebe, ela entra, se defende Como que seria esse? Ela recebe a notificação Essa notificação vem discriminar os tipos de autuação As quais ensejaram a suspensão Porque existe autuações que por si só já enseja a suspensão Entendi O código fala Aqueles que atingem 20 pontos no período de... desculpa, de um ano Que isso é muito importante entender Muitas pessoas acham... Gera uma confusão Gera uma confusão Como que faz... como que o sistema contabiliza esses 20 pontos? Dentro de um ano Inicia-se, imaginamos, que em março de 2015 você teve uma autuação por 5 pontos Certo Em abril você teve outra autuação de 4 ou 5 pontos Setembro, outubro, novembro, dezembro Até março de 2016 Se você não alcançou 20 pontos Vai baixar tão somente aquele de baixo Primeira Primeira Continua as demais Alcançou 20 pontos Automaticamente o sistema baixa uma portaria Que dessa portaria instaura o processo Agora veja bem Você pegou uma... Uma... Rodovia, enfim Dentro do próprio município Tem um radar Tá? 40 km por hora Que hoje nós temos bastante Passou nesse radar Acima de 50% desse valor Automaticamente O artigo 218, inciso 3 Está suspenso Isso aí chama a autuação Multa Autossuspensiva Nossa Quando você ouvir falar autossuspensiva é essa Ou alcoolemia Foi parado uma blitz É a mesma coisa Suspende automaticamente Você já inicia o processo de suspensão da gritação Você não precisa juntar 20 pontos Você não tem nenhum ponto Agora por experiência própria Já infelizmente foi suspenso uma vez E a gente faz isso A gente entra no processo lá Mas geralmente a gente é negado Sim Geralmente Geralmente o nosso recurso por conta própria Ele é negado É É Discutivelmente Só se conhecer muito de direito Para conseguir Aí que a importância Aí você vai atrás de um advogado Mas se esse advogado também Não é especialista em trânsito As suas chances também vão diminuir Exatamente Nós estamos conversando diversas vezes Em outros assuntos Então eu acho que vale a pena Para o nosso Ouvinte Para o nosso usuário Dos nossos canais Consultar uma empresa Que seja especializada em trânsito Não estou aqui fazendo a propaganda da doutora Mers Porque ela não precisa disso Mas é importantíssimo Porque é uma pessoa capacitada Nas questões de leis Para poder fazer Você tem que escolher Mesmo porque Rogério Só finalizando aqui O fato de você contratar um advogado Não significa que todo advogado Não que não tenha condições Tem Se você vai estudar Tem Sim Mas a área de trânsito Ela é muito direcionada Para resoluções Portarias De DETRAN DENATRAN E CONTRAN DETRAN E especificamente Código de Trânsito E não sei se você sabe Mas na faculdade de direito Não tem A grade curricular Você não aprende Entendeu? E é um termo muito vasto Muito vasto Tem que ser especializado Vivenciar Viver da área de trânsito Com conhecimento Ok Então Caçação Ou suspensão Eu recomendo Sinceramente Que você procure Um auxílio especializado Doutora Mers É que está à disposição Com o seu escritório Com toda a sua Com a sua equipe E atende o Brasil inteiro Atendemos Hoje nós temos Essa facilidade Com a informatização Os processos Na maioria São todos informatizados Então E como eu trabalho Com a FENAS DETRAN Que eu comentei com você Federação Nacional DETRAN Que é nível nacional E também Participo do primeiro Encontro Nacional No Direito de Trânsito Que ele é nível nacional Eu tenho vários colegas No Brasil Forma aí uma conexão No Brasil inteiro E muitos Não preciso Você envia Pelo próprio computador Eu tenho um processo Para você ter uma ideia Escrito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro Paraná Bahia Internet O mundo ficou pequeno É isso aí pessoal Valeu Valeu O bate-papo Tem mais vídeos Com a Dra. Mércia E eu espero Que você tenha gostado Curta Compartilhe Comente Para que a gente Possa melhorar Cada vez Cada vez mais Abraço Tchau